Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A mulher enlouqueceu, aí o pau quebrou, o couro comeu Deixa baixinha, ela vai se pronunciar, mas você vai se lembrar É porque ele chega todo dia mesmo aqui em casa, gente Né, eu não aguento mais, eu não suporto mais Aí acorda no outro dia, de ressaca pedindo pra fazer remédio Sou caseiro, né, eu não aguento mais Nem porque eu me atropelar, desgraça, dança na rua, gente Ai que ressaca do carai, beba mais Ai que ressaca do carai, beba mais Ai que ressaca do carai, beba mais Puxa o saldo, não beba Você é o rei da cacimbinha, moça Quando Maria fica com vontade, fica com raiva Vai tomar as canilhas da gente, quando ele ressaca no dia Ainda tem que ficar aguentando mulher Não tem porra nenhum, bebê Beba com moderação Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá